E aí Gui Funk Santos, tá mostrão hein? Segunda eu tô de boa, na terça tô no problema Na quarta com uma coroa, na quinta eu roubo a cena E sou um vencedor, mais que seu diretor Maroto e não é pouco, moscou, tomou, levou Andando, cumprimentando, respeitando e suave Fumando um duvidinho, povinho só na maldade E no fim de semana, o uísque mata o cerveja Baile funk em São Paulo, dinheiro, muita enfeita Na sexta, tô na balada, no sábado é na favela E domingo é a vontade, é sexo com a cinderela No bolso tem o cardume, carburando uma vela As novinha tão querendo, oi vem que tem Já era na sexta, tô na balada, no sábado é na favela E domingo é a vontade, é sexo com a cinderela No bolso tem o cardume, carburando uma vela As novinha tão querendo, oi vem que tem Já era, pensaram que tava doce, que já era falência Erraram, se equivocar, segurar, olha a potência Tô lhe se da sua parte, crer que esse é meu limite Tá longe, tenho de monte, disposição, apetite Se você é dos bravos, eu sou dos orgulhosos Confundo em cara fechado, com cara que é cuidadoso Escolho, olho por olho, detalhe e silhueta As mina gostam de mim, porque o menor é muita treta Já era na sexta, tô na balada, no sábado é na favela E domingo é a vontade, é sexo com a cinderela No bolso tem o cardume, carburando uma vela As novinha tão querendo, oi vem que tem Já era na sexta, tô na balada, no sábado é na favela E domingo é a vontade, é sexo com a cinderela No bolso tem o cardume, carburando uma vela As novinha tão querendo, oi vem que tem Já era Já era Já era